Olá, estou de volta, agora com mais calma, tomando aqui o meu chazinho sem chá, coisa deliciosa, quase um gioco, chás tem qualidade, são um mundo mais ou menos como o mundo do vinho, guardadas as proporções. Se você for comprar no lugar certo, você compra o melhor vinho do mundo e paga o preço do saquinho, quem toma saquinho tem que saber que é mais ou menos se estivesse no vinho, ele estava tomando vinho de garrafão, saquinho é pior. A gente compra folha inteira, você compra folha inteira e daí você usa maneiras de, por exemplo, eu uso esse carinha aqui, põe a folha aqui dentro, ele na verdade tem uma, deve dar para ver aí, mas ele tem uma pedinha de aço inox e aí você toma o seu chazinho, te enche de energia, te dá ômega 3 e etc e tal. Tem que ter energia, precisa cuidar do véio aqui para poder fazer uns trades aí tranquilo, sossegado, sem se preocupar, não é mesmo? O mais importante de tudo é você operar pequeno. Muito bem, eu soltei um vídeo agora há pouco, antes do fechamento, porque realmente o mercado fechou bastante feio hoje e agora eu quero dar uma corrida com calma aí nos mercados e inclusive falar um pouco de criptos também, porque tem bastante comentários a respeito de Bitcoin, vai, não vai, fez o que vai, não foi, o que eu acho que está acontecendo agora, depois da evolução dessa semana aqui. Olha, talvez o que a gente tenha tido de mais importante hoje seja o dólar e, poxa, aqui vocês podem estar certos que vai sair no jornal impresso amanhã, vai sair nos telejornais hoje, ou seja, o dólar está no nível mais alto da história, tá? Ele nunca teve tão alto assim, mais importante do que isso, ele rompeu esse topo aqui, né? Rompeu esse topo, já tinha rompido esse, esse, uma vez, voltou, chegou a testar esse nível aqui e agora explodiu para cima. O topo anterior tinha sido aqui, dá para ver direitinho aqui, vamos ver exatamente, o topo máximo tinha sido 4,279, o fechamento maior tinha sido 4,258 e hoje o mercado fez máxima 4,2870 e fechou a 4,2870, ou seja, fechou na máxima, rompendo resistência, pô, isso é feio, né? Muito feio, aterrador, deve subir bastante, a gente deve sofrer um pouco aqui. Isso está acontecendo porque, no meu entender, já está acontecendo o chamado flight for quality, o pessoal sai, começa a ter risco, o pessoal lá nos Estados Unidos, a turma já começou a sacar os fundos de hedge, dos fundos multimercados, dos fundos de ações, e à medida que os caras começam a sacar, os administradores têm que vender a ação, isso é uma grande arapuca para os mercados. Sacam as cotas, eles têm que vender as suas participações nos mercados de ações para fazer jus às solicitações de resgate em grana. Eventualmente o cara não tem caixa suficientemente, ainda mais quando o mercado está no topo, como estava sexta-feira da semana 6, essa uma semana atrás, quando ele está no topo as pessoas tendem a estar investindo muito, está com uma alocação muito grande no mercado de ações. E o caixa que sobra é pequeno, às vezes é 20% só, tem muita gente que estava 80% com certeza, no mercado de ações tem 20%, começa a haver resgate, o cara não pode estar numa situação, um fundo do tamanho de um bom, não pode estar numa situação que o cara pede o resgate lá de 50 milhões de dólares, e ele não tem os 50 milhões de dólares para dar, se ele não tem o caixa, ele tem que vender ações para fazer caixa, isso logicamente alimenta a fogueira aí do mercado caindo e tudo mais. Então isso está acontecendo, o dólar está subindo por conta disso, o estrangeiro já estava saindo na semana passada, saiu mais agora, e o dólar subindo hoje significa que ele saiu bastante hoje, nós vamos ver essas estatísticas logo mais, a bolsa publica isso, você pode ver no site da própria Bovespa, mas a gente já está vendo aqui no preço. Então isso é algo para se preocupar aqui em termos do desempenho do mercado brasileiro, o dólar em alta não combina muito com bolsa em alta, é o contrário. Eu mostrei já no outro vídeo o Bovespa e o S&P que fecharam bem feios, o Bovespa fechando do jeito que fechou, ele confirma, rompeu o fundo anterior, confirma essa formação como uma pequena formação de topo, projeta aqui para baixo, o mercado deve provavelmente testar essa reta de suporte aqui por volta dos 110 mil pontos, ele deve caminhar para cá. Se romper esse nível, aí corrige Fibonacci, aí ele teria uns 33% para chegar no primeiro nível Fibonacci. Por isso que a coisa é feia, eu quero agora mostrar alguns outros indicadores, que eu queria mostrar, mas não mostrei, que é commodities, ouro, a gente vê, olha, não, peraí, Brasil, o Gold, Gold está rompendo o topo aí, então ele segurou aqui no topo e hoje fechou acima do topo. Tem um objetivo para o ouro que é 1.800, que é a projeção dessa forma, que eu acho que é uma formação de fundo cabeceoumos invertido, e, portanto, ele teria aí mais uns 13%, 14%, 15% para subir. Talvez possa subir muito mais dependendo do que aconteça aí com os mercados de ações. Se a gente está vendo um topo histórico aí de dimensões de longo prazo, provavelmente o ouro tenha muito a subir. Quero mostrar para você um gráfico que eu andei mostrando aqui, último, penúltimo vídeo, eu falei dele, que é o Dow Jones indexado pelo ouro. Vamos lá, espiado, é interessante pra caramba, quer ver? Olha só. Ah, não, vamos rapidinho ver aqui o petróleo, WTI está aqui, e é, aparece rompendo aqui, né, o último fechamento, o último corpo real aqui, ele está abaixo desses corpos reais, ainda tem esse último baluarte aqui, mas está feio, né, o petróleo está dizendo que, está falando em megafone, ó, vem retração econômica aí. O preço da mais importante commodity do mundo está despencando. Pô, o cara está falando isso. Pega o mercado americano esticado, teu Deus, me acuda. Não é bonito, não. Não é bonito, não. Bom, muito bem, então o petróleo está feio também, e agora eu quero mostrar esse gráfico que eu falei, que é o S&P, né, que subiu, 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 só sobe, né, esse aqui ainda é o S&P indexado pelo CPI, tirando a inflação. Porque se a gente não tirar a inflação, se a gente não tirar a inflação, é parâmetros, se a gente não indexar, aí ele subiu mais ainda, né, porque esse topo aqui, se você não tirar a inflação, você vê que o mercado, ele está hoje, considerando o topo do subprime, anterior ao subprime, ele está mais de 167% acima do topo que precedeu o subprime. Subprime, você sabe, quebrou todo mundo, né, quebrou os bancos todos, aí os Estados Unidos entrou, entretando dinheiro lá. Então, hoje, o problema que nós temos, e parece que os bancos estão quebrados também, porque, como é que pode? O BED teve que jogar 450 bilhões, porque o mercado de repositório lá, de Ripple Market lá, taxa de 2%, subiu para 10%. Pelo amor de Deus, esse mundo está de perna para o alto, meu amigo. Então, a gente voltando aqui, você vê que o S&P subiu isso tudo aqui, mas a gente está vendo ele indexado, impressionando o passado aqui, você vê que aí não, aí ele só está, tirando a inflação, ele só está a 40% acima. O problema é bem maior do que o subprime de qualquer maneira, né. Mas, então, você vê que aqui, desde 82, o mercado está subindo, né, ainda que tirando a inflação. Se a gente vir aqui o Dow Jones, você vê também que o Dow Jones, tirando a inflação, que é o que eu faço, ele subiu, 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 subiu. Agora, vamos pegar o S&P de volta, só que vamos indexar ele pelo ouro. Então, esse gráfico aqui mostra o seguinte, esse gráfico que está aqui de Candlestick, que é um gráfico semanal, ele está mostrando o S&P indexado em ouro, ou seja, o S&P cai, significa que ele está tendo uma performance pior que o ouro. O S&P sobe, está tendo uma performance melhor do que o ouro. Ele andou subindo até 2018 e quando ele fez o primeiro topo, vamos lembrar o que é 2018. 2018 é quando o S&P fez aquele primeiro topo aqui, lembra? Que eu andei falando muito aqui no canal. Esse aqui eu lembro é o gráfico semanal. Esse aqui é 2018, começou a cair, né? Aí depois, em setembro de 2018, também começou a cair. E depois, em 2019, aqui em meados de 2019, começou a cair também. Voltando para esse gráfico aqui, em 2018, em setembro, é que ele começou a cair em relação ao ouro, tem uma performance pior do que o ouro. Mas de qualquer maneira, olha, se a gente for pegar 2008 aqui, a gente vê que o topo de 2008, quando indexado ao dólar, o S&P, na verdade, ele está praticamente estável. O topo anterior ao 2008, ele está com, não está tão estável assim, está com 23% acima. E não esses 300 e não sei quantos porcento acima do topo do subprime que a gente vê aqui, ó. Vou dizer aqui, você vê que é 100 e... Esse aqui é o S&P sem indexar. O topo do subprime está aqui, né? E não 110%, está apenas 23%. E de maneira geral, o mercado americano, desde 2000, desde a crise das .com aqui em 2000, ele vem caindo. Ele está abaixo. Quer dizer, lógico que ele caiu, subiu, mas ele está abaixo desse nível, né? Ele não está subindo o mercado. Em ouro. Isso quer dizer o quê? Poxa, por um lado, você vê que o mercado mostra que está subindo, mas quando você indexa ele ao ouro, é, peraí, desde 2000 para cá, ele caiu. E não subiu. Por quê? Porque tem inflação. E o ouro não tem inflação. Bitcoin não tem inflação. Pelo contrário, Bitcoin tem uma inflação absolutamente controlada e a cada quatro anos existe um processo deflacionário, que emite-se apenas metade das moedas, das criptomoedas do Bitcoin que foi emitido quatro anos antes. Aliás, nós estamos para ter um novo halving. Alguns dizem halving, alguns dizem halvening, porque a cada quatro anos a recompensa, quer dizer, a criação de Bitcoin diminui pela metade. Hoje, cria-se 12,5 Bitcoins a cada dez minutos. Agora, final de abril, começo de maio, vai se criar apenas 6,25. quem leva essas Bitcoins criadas é o participante da rede que conseguiu resolver um problema matemático e que por isso vai ter a honra de escrever uma folha no livro contábil descentralizada do Bitcoin. E chama-se de bloco, um bloco de transações. Se eu te fizer uma transação agora, você mostra o seu celular para mim, eu leio o seu código, passo aí 50 dólares que eu estava te devendo do poker da semana passada, passei para você, isso é uma transação. Em 10 segundos, você vê que você está recebendo esse dinheiro e o meu software manda um pacote para a rede, a rede recebe, constata que eu tenho condições de fazer isso, porque eu tenho os Bitcoins para fazer isso e essa é uma das transações que vai ser empacotada pelo cara que resolveu o problema matemático e que por ter resolvido o problema matemático vai fazer um pacote e vai aumentar o chamado blockchain, que na verdade não é livro contábil descentralizado, é um banco de dados de blocos de transações, por isso o blockchain. Então, Bitcoin, como eu dizia, também é descentralizado, perdão, também é deflacionário e ao mesmo tempo que se você pensa nele como uma commodity, ele é absolutamente finito, porque a emissão D é controlada e ele só vai existir, só vão existir 21 milhões de Bitcoin. Mas isso vai emitindo Bitcoin diminuindo pela metade a cada quatro anos até o ano 2140. Lá, hoje, os mineradores, chamados mineradores, que eu acho uma péssima palavra porque dá uma ideia errada do processo, mas os participantes da rede, aquele dos participantes que ganha, que resolve o problema e é elegido para ganhar esses Bitcoin, ganha esses 12,5 Bitcoin e o problema é proposto e é resolvido a cada dez minutos, até porque ele é regulado para que o poder computacional da rede de Bitcoin resolva o problema em dez minutos. Então, ele hoje ganha 12,5 Bitcoins e mais as taxas de transação de todas as transações, milhares de transações que cabem dentro de um pacote desse, de um bloco desse que tem que ter no máximo um megabyte. Agora, daqui a pouco o cara vai ganhar só a metade, mas também se o Bitcoin que hoje está a nove mil dólares tiver dezoito mil dólares, onde ele já teve em 2017, está tudo bem, os caras estão ganhando a mesma coisa. E se em vez de dezoito mil dólares ele tiver trinta mil dólares, aí os caras estão ganhando o dobro do que eles ganham hoje, está certo? Eu sou dos que acham que o Bitcoin vai para uuuuh, tem falado aqui no canal, você que me acompanha, você sabe, eu acho que vai para trezentos, quatrocentos, quinhentos, quinhentos, um milhão de dólares, eu acho. É porque sim, porque eu acho que o Bitcoin vai substituir o dólar como padrão monetário, padrão, novo padrão monetário, vai ser uma moeda universal, vai se chamar Bitcoin. Existirão diversas outras, outros criptoativos, todos eles ligados ao Bitcoin, como é o sistema padrão dólar, hoje, todas as moedas acopladas, cotadas em dólar, né? Vai ser tudo cotado em Bitcoin, não vai ser nem Bitcoin, porque nada vai ser cotado a 0,000000, porque Bitcoin você sabe, o real vale 0,25 Bitcoin, perdão, o real vale 0,25 dólar, tem uma outra moeda que vale mais, o euro e a libra que vale mais do que o dólar, o resto vale menos, né? E o Bitcoin que foi uma moedinha lá, a michuruca, foi feita lá para um japonês lá, opa, japonês com todo respeito, hein? É, veja bem, toda a polêmica que deu aí agora com o presidente falando japonês, né? Mas Satochi Nakamoto tudo indica que é japonês, né? Então, o cara fez uma moeda, criou uma moeda do nada, sem universidade, sem dinheiro, sem governo, sem empresa, sem endereço, sem nada, fez uma redinha lá, os amigos dele começaram a entrar na rede, começaram a botar os computadores para funcionar lá, foram resolvendo os problemas, foram criando Bitcoin, tal e coisa, de repente, um certo dia lá saiu um primeiro negócio, o cara falou, quem me entregar uma pizza hoje aqui, eu vou, eu pago 10 mil Bitcoins, 10 mil de Bitcoin faz não sei quantos bilhões hoje, enfim, aí saiu o primeiro negócio, aí o cara falou, pô, vou fazer uma corretora para proporcionar os caras, comprar e vender, pô, e sabe que essa moedinha de nada, me churuca, começou logo, logo, logo depois, começou a valer um dólar, pô, e hoje vale sabe quanto? 9 mil vezes mais do que um dólar, 9 mil e pedrada vezes mais do que um dólar, então sim, é isso aí, bom, de volta ao gráfico aqui, isso de certa forma mostra que essa alta aqui, isso para mim serve apenas para mostrar que essa alta que a gente vê aqui desde 2009 é artificial, ela está acontecendo, não é porque as ações estão subindo, é porque o dólar está caindo, o dólar cai, sobe a ação, verdade, a ação tem que valer mais, o dólar cai, sobe o ouro, por isso que nós vimos o ouro subindo lá também com possibilidade de subir, bom, muito bem, vamos lá aqui agora ver as ações, estamos numa época muito especial, quero mostrar para vocês aqui os calls de ações que nós fizemos, tá, são diversos, fizemos hoje alguns calls, vamos começar aqui com um Ambev, e recomendamos a venda aqui porque, ó, o cara fez essa acumulação aqui, rompeu, olha o histórico do porquê, porque nós somos o, acho que o único serviço de sinais, o que nós chamamos de sinais, né, nós chamamos de calls e recomendações de compra e venda de ações, nós somos, eu acho que o único do mundo até que é transparente porque fala o porquê, sabe porquê a gente tem isso? Olha, a gente tem isso, porque a gente tem isso aqui, ó, eu por acaso sou diretor-geral da empresa que faz essa, esse software de análise técnica e nós tivemos condição de, eu tenho condição de ir lá e falar, olha, faz isso, tal, então eu faço o que eu acho que é bom pra mim e o que é bom pra mim, eu tenho a, eu tenho ideia que deve ser bom pra você também, né, então, quando a gente faz os, te dar um sinal, quando a gente dá uma recomendação de compra e venda de ações, como essa que nós demos, vai aqui nesse ícone, você passa o mouse em cima e você tem o porquê da análise técnica, então é o São Tomé, você clica aqui, porque quando você recebe a recomendação, como por exemplo, nós mandamos uma recomendação hoje, lista de notícias aqui, novo stop, de Ethereum, de Link, recomendação de venda Petrobras, nós hoje fizemos recomendação de venda de Petrobras, de Gerdau e de Itaúsa, né, você recebe a recomendação e aqui você tem condições de clicar esse botão ver gráfico, aqui é o São Tomé, que você vai ver o gráfico, ó, ipsis literis, o gráfico que nós usamos para fazer essa recomendação, então aqui você vê, ah sim, pô, deu essa reta de longo prazo aqui, que é o que eu estou falando aqui, a bandeira de baixa após rompimento de reta de suporte de longo prazo, stop acima da bandeira e o objetivo é próximo, suporte importante que esse fundo aqui e pronto, assim está, vou tirar ela daqui e tal, e pronto, então a gente tem condições de, eu tenho acesso a um departamento de desenvolvimento de uma plataforma de gráficos, mexo com isso desde 1983 quando montamos a Enfoque, é mole, 1983 montei a Enfoque com mais três amigos, o Lúcio, o Carlão e o Tata, que não está mais aqui, um beijo para você Tata, onde você estiver, usamos 200 dólares cada um e montamos, porque eu estava num banco e o diretor do banco quando eu falei em análise técnica, que ele botou uma bola de cristal na mesa, eu falei, pelo amor de Deus, fui cair justo num cara que não vai com as caras de análise técnica, aí nós fizemos um, alugamos uma salinha, pusemos uma moça lá que atualizava os gráficos, na época não tinha computador, era gráfico feito no papel vegetal, máxima, mínima, um tracinho no fechamento e ela ficava atualizando e ela ficava atualizando os gráficos para a gente ter contato com os gráficos, porque não tinha serviço de análise técnica, não tinha nada, nós começamos esse troço todo aqui no Brasil. Quinto, o Lopes Filho tinha um serviço, fazia gráfico já também, começou um pouco antes que a gente, mas era um serviço elitista que custava uma grana, era mais para a corretora, não era para a pessoa física. E nós, depois que fizemos isso, já que nós estávamos fazendo, falamos, vamos fazer aí, no começo a gente imprimia no Xerox, tirava Xerox, logo, logo, depois da décima edição, o Lúcio, meu amigo, falou, não dá mais, aí foi numa gráfica e nós então começamos a imprimir na gráfica a revista de gráficos de preços de commodities, eu era um cara originário do mercado, mas essa história, não quero saber, eu quero saber aqui, Fausto, o que vocês fizeram de call aí? Bom, fizemos o call aqui para Ambev, fizemos o call para Bradesco, vamos botar isso aqui tudo no diário para a gente ver melhor porque que nós fizemos, olha só, Bradescão, veio, o cara fez um negócio aqui que não vai, ele rompeu aqui, bum, para baixo, fez um bull trap aqui, chegou lá, bum, para baixo, chegou aqui, fez outro bull trap e agora rompeu essa reta de suporte de longo prazo que vem desde 2016, que é essa reta aí que eu mostrei lá no Bovespa também, o cara rompe essa reta com uma bandeirinha, ele fez uma bandeirinha aqui, uma acumulaçãozinha aqui, ciscou na reta e tibum para baixo, aí vendemos, o stop já está aqui, já já a gente vai para o lucro se Deus quiser, fizemos recomendação de venda em BRF, foi na sexta-feira passada, como eu falo na memória, sim, não, foi aqui, dia 24, foi sexta-feira passada e não deu outra, ela tinha rompido essa reta essa reta sem perna aí, eita, isso aqui eu não sei não, ah não, acho que eu estava aqui, essa reta estava aqui, eu tinha rompido essa retinha aqui, e nós vimos isso aqui, bom, enfim, está lá, feito, está indo bem, já atingiu o objetivo, aí atingiu o objetivo, liquidou, não é, Fausto? atingiu o objetivo, liquida, posso saber por que se atingiu o objetivo, você liquida? Ah, não, mas veja bem, é um suporte que é impenetrável, esse suporte, aperto, stop, ou eventualmente, se ele chega aqui e fala para você, ele fala, fale com o mercado, o mercado fala com você, ele chega em um nível importante de suporte, e fala, não vou romper esse suporte, o que ele precisa te dizer, para falar que ele não vai romper esse suporte, isso é muito simples, ele te dá uma reversão de candlestick, tá? Martelo, penetrante, engolfo, estrela da manhã, ou martelo invertido, que é minha boca, que é o equivalente ao hanging man lá, o enforcado, né? Ei, você opera no mercado? Cara, tem meia dúzia, se você for ler o livro do Steve Nissen, tem 23, depois tem um outro livro, Beyond Candlestick, tem mais umas tantas lá, que você tem que ver e tal, eventualmente você acha que você tem que decorar tudo aquilo, saber e tal, ele tem linguiça para caramba, com todo respeito ao Steve Nissen, trouxe o candlestick para nós aqui, há uns 20 anos atrás, é o cara, mas cara, o cara tem que vender livro, então é encher o linguiça para caramba, o que interessa mesmo, é meia dúzia, só que é o seguinte, essa meia dúzia, você, analista técnico, ah, você é júnior, ah, então tudo bem, você é café com leite, você está lá só de brincadeira, ah não, você é sênior, boi na verde, cara, essas formações, meia dúzia de formação do candlestick, quando aparece, pum, é, faz bum, saltar aos olhos, você tem que bater o olho no grafo e pá, aquele troço, veio aquilo, ah, mas está no meio de uma acumulação, não faz bum, faz bum, não, o mercado esticou, fez um clímax de baixa, chegou num putz de um nível de suporte, e tibum, fez aquela formação, pá, cara, aquilo tem que saltar aos seus olhos, certo? Calma, Fausto, termina logo esse vídeo, que senão você vai perder o cinema, pô, é isso aí, mas também, de volta aqui ao gráfico, então, está indo, recomendamos o BRF, está indo muito bem, obrigado, chegou o Alexandre, então estava falando aqui, shift, como é que é? Shift, e control tab, voltei um, chegou aqui, o que a gente faz? A gente aperta o stop, chegou lá, a gente aperta o stop, porque afinal das contas, ó, eu botei o objetivo aqui, mas esse objetivo não é assim, tem um suporte, nada, tem um negócio manimeno aqui, nem sei o que eu fiz, acho que eu projetei esse retângulo aqui para baixo, e veio dar aqui, ó, vamos ver aqui, que nós pusemos aqui o objetivo, o próximo suporte importante, que nós pusemos aqui, meia boca, é, deixa aqui, pô, vai para o intraday de uma hora, ih, não estou mostrando, estou mostrando agora, ó, então, esse suporte, volta aqui para o diário, não é assim, muito importante, né? Então, o que a gente faz? Vai para o intraday de uma hora, e fica de olho no cara, tá? Apertamos o stop para cá, e pronto, de repente, segunda-feira, dá um zico, urico aí, o mercado vem para baixo, a gente, daqui a pouco, a gente passa o stop para baixo, do, 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 do nível do objetivo, sabe o que a gente faz? Em vez de ficar apertando o stop, você, opa, agora vou voltar, como se fosse uma nova posição, agora vou deixar o stop no segundo evento técnico, acima do preço, segundo evento técnico, porque não é a segunda resistência, porque está vendido, não precisa ser a segunda resistência, porque nessa hora, eventualmente, você tem condição de traçar uma reta de resistência, tá? a reta de resistência, fica sendo o primeiro evento técnico, então, a rigor, você que punha o stop na posição de venda, em cima do segundo resistência, você passa por acima do primeiro resistência, ou seja, você dá mais uma perda, o primeiro evento técnico, fica sendo a reta, a reta é mais inclinada, né? E assim vai, e a linha já que está este, a posição está lançada, você só vai tentar, chegar o mais próximo possível do fundo, e para isso, como você não tem a menor ideia, nem você, nem eu, nem ninguém, tem a menor ideia, de quando o mercado vai fazer o fundo, você pode até desconfiar, mas você desconfiar, não adianta nada, cara, porque quem manda é o tal do mercado, né? Bom, muito bem, vamos lá, é, 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 é tanto o botão que aperta aqui, que eu vou dizer para vocês, não, é, BRF já, já era, agora a próxima é, CVC, que nós fizemos a venda também, a venda foi aqui, e o mercado provavelmente vai fazer uma bandeira aqui, o objetivo está aí nos 32, fizemos a recomendação de Gerdau, foi hoje, o objetivo está aqui nos 17,50, porque fizemos a recomendação de Gerdau, olha, está escrito aqui, bandeira de baixo, bandeira de baixo, rompeu essa reta aqui, não rompeu? Ah, mas esse gap aqui, Fausto, não vai preencher? Cara, esse negócio de gap é, é meia boca, sabe? não tem poder preditivo, aí ele pode preencher, tá, se ele for preencher, eventualmente, se ele encontrar resistência, quando ele preencher o gap, você vai falar, ah, sim, é porque vai cair mesmo, mas eventualmente você já está até vendido, quer dizer, é a boca o negócio. Agora, nós estamos em uma situação completamente atípica, o mercado está esticado para caramba, tem um vírus aí, matando o negro para caramba, então, de repente, é justamente essa hora que não fecha o gap, ele deixa o gap lá e te bomba abaixo, né? Então, em função disso, como ele abriu o gap e fez uma bandeira, parece que está rompendo a bandeira, ou fechando na mínima do dia, e com condições de romper isso aqui, nós fizemos essa recomendação, o stop está próximo, tá? 4,2%, e é isso aí, o próximo é Itaúsa, fizemos a recomendação hoje também, estava um pouco pior, melhorou, o stop está aqui em cima, o objetivo está 11,80, Itaubanko já estamos vendidos, vendemos depois do processo, foi no dia 27, o objetivo está aqui a 30,40, Petrobras vendemos hoje pela mesma razão, abriu o gap, fechou o gap, e aparentemente está, depois de ter rompido essa reta, suporte de longo prazo, que é bastantíssima, confiável, vendei em 2016, eu acho que, Petrobras, quando a gente olha aquele petróleo lá, despencando também, eu acho que tem chance de ela dar uma caída, né? Eu acho que cai pelo menos aqui, até esse próximo suporte, por isso vendemos, vendemos também, Ambev, já estou fazendo o giro, aí vou mostrar os gráficos que a gente está de olho, de olho em ações, janela organizada, e, 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 a primeira delas é BB3, que está fazendo uma bandeira de alta aqui no topo histórico, vamos ver se história para cima, a gente recomenda a compra, BB Seguridade, está testando essa reta, suporte de longo prazo, vamos ver o que acontece, ela está fazendo uma bandeira, aparentemente está rompendo, né? Semig, olha, depois de ter rompido o topo histórico aqui, voltou, que já está mostrando fraqueza, né? Agora subiu de novo, rompeu, mas não foi, e parece que fez uma bandeira de baixa aqui, e entrou para dentro. Eu, por via das dúvidas, como é Semig, empresa elétrica, vou deixar fazer uma, uma bandeira, uma outra bandeira aqui, e vamos recomendar, mas estamos de olho. Copasa, puxa vida, fez um, parece que aqui está com toda, nossa, fez mais, é, nós perdemos, né? Nós estamos de olho nela, mas aqui nós, ontem nós, vendemos aí, deixou esse rabo enorme aqui, hoje abriu com guerra, ficamos esperando, não veio, pronto, perdemos. Mas não tem problema, deixa ela fazer uma bandeira de baixa aqui, talvez, e a gente vende quando eu romper a bandeira de baixa, porque veja, ele tem bastante para cair, Traçar um Fibonacci aqui, a gente vê, é, não tem culpa, né? Não é culpa minha, o cara me sobe, 2015, para cá, 940, 50%, pô, na hora da queda, é, uma correçãozinha, Fibonacci, é, faz ele cair, 55%, não é culpa minha, é culpa do cara que subiu muito, e, o que eu só faço é ver, as evidências aqui, a evidência é o seguinte, isso aqui está com uma cara de topo, com uma cara de topo, que eu vou dizer para vocês, muito grande, Duratex, foi lá em cima e reverteu, fez uma bandeira de baixa, podia já ter vendido hoje, mas resolvemos segurar, até porque nós estamos vendidos em Itaú, Itaúsa, vamos dar um tempo aí para o Itaú, né? Eletrobras está com uma baita de uma cara de formação, de triângulo, de perdão, de cabeça e ombros, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito duplo aqui, então, por isso estamos de olho, Gerdau, não, Gerdau vendemos hoje, não foi? Cos de ação, Gerdau vendemos hoje, e daí, portanto, de olho em ações, o Kappa aqui, que não precisa mais, que nós já vendemos, Gol, estamos de olho, está com toda a pinta, que fez um topo também, e depois de ter feito o topo, está fazendo um retângulo, mas a gente, ontem não dava para vender, hoje também não dá, porque está em suporte aqui, então vamos esperar, quem sabe ele dá um mole, faz uma bandeira de baixo aqui, a gente prega o pau, Klabin, ó, rompeu o topo histórico, e aí meu, por que que não vai? Vai, não vai, fez que vai, está com bandeira de baixo, entrou para dentro, é Bull Trap, a gente vende, Marfrig, Marfrig chegou em um topo importante para caramba, olha só, topo em 2008 aqui, fundo em 2008, topo em 2012, e aqui, ele fez, parece que um Bull Trap, aqui, estamos esperando aqui, ele fazer alguma bandeira, alguma coisa, para vender, acho que é bem em queda, Marfrig, MRV, está, depois de ter rompido o topo histórico, deixou essa acumulação aqui, voltou, isso aqui está com toda a pinta de bandeira de baixo, quando escapulida a bandeira, ou foi escapulida a bandeira, a gente pretende recomendar a venda, Raia Drogasil, olha, rompeu, subiu, nós estávamos comprado em Raia Drogasil, mas, o que era uma bandeira, acabou virando uma deriva, eu falei isso aqui no último, é, último vídeo aí, aqui, Rumo, que está testando essa reta importante, de suporte, de longo prazo, que vem desde 2016, e, vamos ver o que acontece, né, fez um martelinho aqui, pelo jeito, não vai romper a reta, se fizer uma reversão, quem sabe é uma boa, porque deve testar o topo de novo, provavelmente, telefônica, está no seu topo histórico, no nível histórico mais alto, e será que isso aqui vai dar continuação, ou vai reverter, está perto da reta suporte, e por isso, estamos de olho, vamos ver o que acontece mais para frente, Tots, está com uma retinha, bem fininha aqui, magrinha, eu gosto dessa reta, se romper aqui, é bem baixista, ultrapara, está, rompeu essa reta, suporte de longo prazo, e voltou, chegou lá no topo, recuou, refugou, rompendo essa reta aqui, eu acho que é bem baixista, tem outras considerações, mas não vem ao caso agora, vale não estar mais aqui, porque nós já estamos, não, não estamos, nós fizemos uma recomendação de venda de Petrobras, eu acho que está com toda a pinta, que vale, fez um topo aqui, isso aqui, isso aqui foi uma extrapolação, por conta da, escapada do mercado americano lá, mas isso aqui estava com toda a pinta de retângulo, continua com pinta de retângulo, ou seja, continua com pinta de que, esse processo aqui, esse processo aqui, vai dar continuidade ao movimento que, ou precedeu, ou seja, acumulação de continuação, só que, por enquanto, ainda não dá para vender, vamos esperar ele fazer alguma coisa decente aqui, escapulir para baixo, aí sim, eu acho que tem trade, e finalmente WEG, que fez um linda, uma linda reversão, mas não deu chance para vender, então, é isso aí, agora eu quero mostrar algumas criptos para vocês, primeiro vamos dar uma espiada no Bitcoin, vamos lá, parará, parará, cripto não está aqui, então, o Bitcoin está dando uma corrigidinha, mas que michuruca essa corrigidinha, olhando no semanal aqui, pô, o que ele está, é pum, botando a boca para cima aí, e parece que está a fim de ir buscar os seus topos históricos aí, né, então, nós estamos vendo aqui o gráfico semanal, e hoje nós podemos ver também o gráfico mensal, olha que legal, podemos ver o gráfico mensal, porque hoje fechou o mês, né, é, hoje fechou o mês, eu preciso pagar umas contas aí, preciso vender um pouquinho do Bitcoin aí, pegou o meu IPTU aqui, a coisa está brava, é, muito bem, então, olha só, pô, isso aqui é uma bandeira de, pô, o cara escapou daqui, claramente, esse cara escapuliu daqui, né, vamos ver no semanal, pô, parece que o cara escapuliu mesmo daí, rapaz, aliás, eu estou falando besteira, né, porque, não, não, é, hoje é, no semanal, não, o semanal, o mensal fechou hoje, mas o semanal só vai fechar domingo, né, depende de quando você considera que termina a semana, né, acho que a maioria das pessoas considera que a semana termina, não, alguns no sábado, né, será que termina domingo, acho que o default é terminar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né, não terminaria domingo, nós estamos na sexta-feira ainda, vamos ver como é que ele vai terminar, para a gente ver como é que vai ficar a barra do semanal, como é que vai terminar domingo, tá, agora, se a gente vai no diário, aí é que é o gráfico que o trader vê, né, nem é esse ainda, né, é, olha, aqui, o que ele está fazendo, será que ele está fazendo uma deriva? Ele está tomando um cafezinho, porque, afinal das contas, pô, tem uma festança aqui, olha só, fundo, 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 topo, pô, o cara chegou aqui e está lá, comendo uma coxinha, tomando um chazinho, né, vamos ver na hora, o que ele está mostrando, pô, o cara está mostrando que ele está fazendo uma acumulação lateral, ah, tá bom, ele fez um topo, voltou, fez um bull trap aqui, mas não entradei de uma hora, e, sabe, olha de longe, assim, o importante é que o cara, bom, está testando lá, né, 9500, e se romper, eu acho que isso aqui tem, tem característica de acumulação, de continuação, mas porque eu estou embasado, com o fato de que eu olho isso aqui, sei que, isso aqui eu descartei, então, isso aqui foi o primeiro momento, onda 1, 2, 3, 4, pô, nós estamos entrando na onda 5, e aí, quando você vai ver, o início da onda 5, você vê, aqui no gráfico diário, que, pô, ele foi uma onda impossível, 1, 2, 3, 4, 5, aí corrigiu 50% dessa alta aqui, e, pô, rompeu esse canal de alta aqui, pô, então, eu estou com um baita de um viés, e que é tudo para cima, claro que eu estou, pô, isso é o que é importante na análise técnica, não é o que você está vendo no intraday, de 15 minutos, ou de 5 minutos, ou de uma hora que seja, entendeu, você tem que ter todo o background, dos tempos gráficos maiores, e é isso que te torna o analista técnico Boi na Verde Master, e que você vai se diferenciar dos meninos, que começaram ontem, tá, com todo respeito aos meninos que começaram ontem, mas é difícil, a gente tem que ter mais experiência, mas aqui, hoje em dia está mais fácil, porque você tem todo o conhecimento, aí no YouTube, na internet, está tudo lá, só que tem um monte de coisa, como tudo, tem coisa boa e tem coisa ruim, você tem que saber separar o joio do trigo, no meu tempo era mais difícil, tinha que ler o livro do cara, aí eu li um monte de livro, todo mundo só falava de indicador, porra, aí eu tive que, eu me propus a fazer o exame internacional, lá de análise técnica, fiz o primeiro exame, trouxe aqui para o Brasil, até passeio, é um exame de múltiplas escolhas, depois eu fui fazer lá, é um exame que você tinha que dissertar, fazer uma análise, é um negócio cabeludo para caramba, e aí eu tive que ler os livros todos, eu tive que entender todos os indicadores, vocês não sabem o que foi difícil para mim, uma hora falar, porra, quer saber, cara, eu tenho vinte e tantos anos de experiência de análise técnica, eu não preciso mais operar com base no que está no livro do cara, eu preciso operar com base no que está aqui na minha cabeça, na minha experiência, e quer saber, esse negócio de indicador, não funciona, esse troço funciona mais para atrapalhar do que para simplificar, mas foi difícil, porque estava lá nos livros, eu me descolar desse troço, falar, não, a análise técnica é minha, não é do John McGee, do Edwards McGee, do John Murphy, ou do Martin Pring, é a do Fausto Botelho, eu tenho que confiar no que é meu, em função de toda a experiência que eu tiro, uma vez que eu estava lá em Las Vegas, vendo uma palestra de IFR, o cara falou só, mas ele não falou lé com cré, o cara era um enganador, para você ter uma ideia, eu fui falar com o dono da conferência, falei, cara, esse cara você tem que tirar, não é possível, esse cara é um mané, ele não falou lé com cré, é pô, não é porque o inverted reversal, divergency, dos quinto dos infernos, mas enrolou para caramba, não falou nada com nada, eu falei, eu vou ficar confiando nesses caras aí, sabe, é assim, você para usar um indicador, você tem que ser um bom analista técnico, vai usar o IFR, o mais normalzinho deles todos, cara, você tem que saber que o IFR você vai usar, quando o mercado está sideways, porque quando você pegar uma tendência de alta ou de baixa, não, não, pera aí, não, pera aí, veja bem, se for tendência de alta, aí, você, ele é legal, viu, mas só para as indicações de alta, sabe, que por sinal, você vê no gráfico mais rápido do que você vê no IFR, agora, as outras indicações de divergência, de rompeu reta, de não sei o que, que foi acima de 80 e veio para baixo, na tendência de alta, joga no lixo, não serve para nada, então você tem que saber, então o que que interessa, é você saber que acima de 80 é para vender, e abaixo de 20 é para comprar, ou interessa você saber, olhar o preço, ver tempos gráficos maiores, e chegar à conclusão, que você está numa tendência de alta, de médio prazo, de curto prazo, embora você esteja numa tendência de baixa, de longo prazo, pô, isso é que você tem que saber, cara, você tem que concentrar nisso, e não em indicadores e o caramba, né, mas enfim, vamos de volta aqui para o Bitcoin, senão nós não acabamos esse vídeo hoje, e então é isso aí, tá, se a gente vai aqui para o 60 minutos, pô, muito bom, hein, Bitcoin, pelo jeito você vai mandar o pau a esse fim de semana, vai, to the moon, é, bom, muito bem, vamos lá ver os gráficos que nós estamos de olho, e nós estamos de olho, ó, nós estamos de olho nesses caras todos aqui, eu já falei, tá bom, vai, vamos lá, é, mas nós estamos de olho mesmo em engine, e os e tron, tá, janelas organizadas em audioflexão, esses caras estão destacados aí, engine, e os e tron, vai começar aqui com o, vamos botar tudo em gráfico diário aqui, tem que fazer, porque eu mexo nisso pra caramba, todo dia, então, primeiro é algo, ó, que tá com cara que vai dar continuidade alta, estamos de olho, Bitcoin Cash, isso aqui tá com cara que vai dar continuidade alta, rompeu essa reta de resistência, estamos de olho, PNB, ele tá, não vai, não vai, parece que ele ia fazer um retângulo disso aqui, mas agora tá com cara de uma bandeirinha, né, mas se ele reverter, ainda tem aí, são sete horas, faltam duas horas pro fechamento, ele pode fechar na máxima do dia, volta a fazer um retângulo aqui, mas estamos de olho, vamos ver o que acontece, 10 estão de olho também, isso aqui tá com cara de uma acumulação de continuação, o objetivo seria lá no 0,027, tem bastante pra subir, Ethereum Classic, e agora deu uma bela de uma revertida, né, deixou, ele deve, mas isso aqui tende a ser uma acumulação de continuação, por isso estamos de olho também, Engin, então, um dos que a gente tá de olho, ó, isso aqui tá com toda a pinta de uma bandeira de alta, e tá, aparece escapando da bandeira, vai no mínimo lá nos 1.400 satoshis, tá, estamos de olho, EOS, olha, ontem parecia que tava rompendo, nós até vendemos, fizemos recomendação, e, os criptos, não, já estopou o EOS, se fizemos ou não fizemos, enfim, isso aqui tá com cara de retângulo, rompendo aqui, ele vai buscar esses 60 mil satoshis aí, aí com esse cara, foi devagarinho, saiu que nem um desembestado aí, não fez nenhuma bandeirinha, só fez essa aqui, pô, isso aqui nós perdemos, pô, ficamos esperando outra, e não veio, olha, então, estamos de olho, vamos ver o que que acontece, se ele vai dar alguma outra, algum outro mole, né, e OTA, estamos esperando uma bandeira aqui de alta, pra, eventualmente, comprar, porque, olha, ele rompeu essa, esse canal de alta, fez um triângulozinho simétrico, escapou, não deu mole, escapou muito rápido, quem sabe uma outra bandeira aqui, a gente recomenda a compra Litecoin, Litecoin, pô, foi, e hoje, vamos ver se ele, tá testando esses níveis aqui, esses 75, 750 mil satoshis, aliás, ele, é, deve dar uma segurada aqui, quem sabe faz uma bandeira, rompe, e, pô, tem muito pra subir, né, é importante, porque ele fez um triângulo descendente, rompeu e desrompeu, isso é bastante autista, tá, Tron, também, olha, rompeu essa, rompeu essa, e agora, tá com essa acumulação aqui, tem um júnior nesse cara aí também, e é isso aí, meu amigo, espero que você tenha, gostado do vídeo, se gostou, dá um like na gente, que ajuda a gente no YouTube, se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal, toque o sininho, e eu te vejo na próxima, bom fim de semana, acho que segunda-feira, abre o mercado chinês, nós vamos ter grandes emoções, proteja-se, desse vírus que tá aí, se você tá na rua, tem um cara vindo na sua direção, você se protege, um merdinha de um vírus aí, então o que tem que fazer? Tem que lavar a mão pra caramba, eu tô lançando um novo protocolo para cumprimentos no Brasil, nós brasileiros é muito fórum, efusivo, abraça, beijinho daqui, beijinho dali, japonês é assim, acabou o cumprimento, não fala mais, então como é muito desagradável, você não dar a mão, para quem estendeu a mão, você fala assim, isso aqui eu não vou dar a mão, porque eu tô com gripe, e se o cara insiste, é que eu tenho um amigo, que acabou de vir da China, pronto, aí o cara não vai querer te dar a mão, entendeu? Então, ele acha que tá se protegendo de você, mas quem sabe é você que tá se protegendo dele, porque o cara não sabe se ele tá, ninguém sabe se esse vírus, eu não sei dizer se, ninguém sabe dizer se esse vírus já não tá aqui, predado nesse Brasil todo aqui, ou no mundo todo, eu sei que o bicho se propaga com uma... Pergunta pra pessoa mais velha que você conhece, pergunta se ele já viu quarentena de cidade, mas não é uma jundiaí, é uma São Paulo, os caras fecharam a cidade inteira, não é uma, é quatro cidades, cara, nós nunca vimos isso, isso, nós não sabemos nem metade dessa missa aí, os caras não sabem ainda se o vírus transmite, enquanto não está com sintomas, todo vírus transmite, todo vírus transmite antes dos sintomas, né, menos, depois dos sintomas, o cara transmite mais, os caras não sabem ainda, quanto ele transmite antes dos sintomas, esse vírus tá aí desde dezembro do ano passado, do cara, aliás, ele tem nome, no nome dele tá lá 2019, né, antes das, tem muita gente que tá reclamando que o governo chinês demorou mais de um mês pra tomar as providências, que ele devia ter tomado um mês antes, então viajou chinês pra tudo canto, até porque é feriado, ano novo chinês, os chinês, não sei quantos milhões de chinês viajaram, a coisa pode estar muito pior do que a gente possa estar imaginando, como aqui no Brasil, a gente tem uma certa deficiência na área de saúde, eu tenho um pouco de medo, né, então eu acho que a gente tem que tomar precauções, você tem que lavar a mão pra caramba, você tem que comprar um cara desse aqui, ó, é o álcool anticepto, o 66,44, é, que é o mais forte, e você tem que meter na mão, e tome cúrcuma, tome gengibre, tome vitamina C, trata de fortalecer o seu sistema imunológico, e vamos rezar pra não pegar, pra ninguém transmitir isso pra gente, né, e a gente tem que ficar um pouco mais esperto, quer dizer, se você for andar de coletivo, ou se você for no cinema, pô, cara, leva a máscara, e bota a máscara, olha, hoje eu, faz um tempinho que eu não ando de ônibus ou de trem, mas uma moça que é minha colega aqui, veio pra cá hoje, e falou, já tinham quatro pessoas de máscara no trem, elas são educadas, elas estão com máscara, porque não querem, estão espirrando, ou estão tossindo, não querem transmitir nada pras outras pessoas, no Japão, o cara deu um espirro uma vez, e bota a máscara, tá, então é isso, fica esperto, proteja você, proteja os seus, os seus entes queridos, faça essa, ideia de não se cumprimentar mais com a mão, pra que cumprimentar com a mão, ótimo, mas daqui a quatro meses, cinco meses, ou daqui a uma semana, a gente cumprimenta de novo, tá, por enquanto, tem que ajudar a não propagar, se é que ele está aqui, eu não sei, não sei dizer, mas eu acho que isso é diferente de tudo que já aconteceu até hoje, é isso aí meu amigo, um abraço, bom fim de semana, te vejo na próxima, tchau. Tchau.